Bárbara e Franklin na grande final Nesta terça, dez e meia da noite, Masterchef, profissionais Ai, papai, profetizei Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros Profetize na Bete Aposte nos seus esportes favoritos na Betano Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias Com as melhores cotações Abra sua conta na Betano e receba até 500 reais em bônus Betano, aposte no que você acredita Quem viu o amor da televisão, não imagina o desafio da nossa vida Cada dia uma emoção diferente Quando eu sou desafiada, eu mergulho de cabeça Hoje eu sou a Miss Jack E você? Desafios em mrjack.bet A vida vai ser boa A festa vai rolar Com desempenho e vigor Forte virou Vivido lá no alto Sensação de prazer Momento de paixão Forte virou Amor e poesia Sedução e ousadia Desempenho com alegria Forte virou Você sempre pra cima Com Forte virou Você pode Você sempre pra cima Unidos por uma viagem no tempo E separados pela guerra Clare e James estão juntos novamente Amanhã, depois de perrengue do dia Alto Lander Na Band Você e eu Eu e você Eu e você Você e eu Junti 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 Sempre lá Vem Vamos ver Da manga rosa Quero o perfume Banho de amora Para renovar Limão Meu frescor Diorno Água de coco Para relaxar Beleza Tropicana Eu quero O teu sabor Nova linha França-Brasilidade, inspirada no perfume das frutas brasileiras. Inspire e renove-se. Domingo, você pode realizar todos os seus sonhos e ainda ter a chance de sair do aluguel. E a chance em dobro, que serão duas casas no Viva Sorte. Ainda temos cinco motos CB300 e ainda cinco carros zero quilômetro. Já imaginou realizar todos os seus sonhos por R$ 4,99? São cinco motos CB300 e duas casas em dobro. É só no Viva Sorte por R$ 4,99. Compre já o seu. Eu quero qualquer coisa, menos ficar aqui sozinho. Ok. Seu pedido é uma ordem. Que delícia fazer isso, né? E as pessoas gostam de participar. A semana toda tem diversão na tela da Band. Estamos de volta em intervalo de...